Juarez Rodrigues de Almeida, ex-morador de Cerejeiras, foi brutalmente assassinado na Bolívia, onde vivia há pouco mais de um ano. O crime ocorreu enquanto Juarez estava em uma caminhonete, quando foi emboscado e metralhado. Juarez não foi o primeiro membro da família a perder a vida de forma violenta. Ele foi o terceiro irmão a ser morto por disparos de arma de fogo. Adriano Robson de Almeida foi morto no município de Buritis. E a Dilson Rodrigues de Almeida foi assassinado no município de Cerejeiras. As circunstâncias dos casos são semelhantes, o que levanta suspeitas sobre ligações entre os homicídios. Além do histórico familiar trágico, pesavam contra Juarez mandados de prisão. Antes de se mudar para Bolívia, ele morava em Buritis. Familiares negam qualquer envolvimento com o mundo do crime, afirmando que Juarez não participava mais de atividades ilícitas. O corpo de Juarez foi levado para Guajaramirim, onde passou por necropsia, antes de ser transportado para Cerejeiras, onde será velado e sepultado. As autoridades locais investigam o caso, mas até o momento, nenhum suspeito foi identificado.